Oi, oi! Mais um vídeo pro canal. Meu nome é Melissa Antunes. E você, mulher, passa por essa situação que eu vou falar agora, de abrir o seu guarda-roupa. Queremos usar um look que vai bombar ali quando você sair na rua. Um look tendência, mas acaba que você não vê esse look no seu guarda-roupa, não consegue se inspirar pra montar esse look. Calma aí que esse vídeo é pra você. Eu vou trazer aqui nesse vídeo os melhores looks tendências de 2021, que é assim, você vai usar e vai bombar certeza, tá bom? Então, continua nesse vídeo comigo que tá muito, muito bom. Vamos lá. O primeiro look, que é assim, tendência de 2021 real, que se você colocar, além de você bombar, ela também vai combinar com muitos tipos de looks. Você vai conseguir fazer vários tipos de looks com apenas uma peça de roupa, que é a camisa de manga bufante. Exatamente essa aqui que eu tô usando é o exemplo. Mas eu vou colocar aqui vários outros exemplos pra vocês se inspirarem, sabe? Porque tem vários tipos de camisas de manga bufante. E essas camisas, elas combinam com muitos looks. Você pode fazer uma combinação com uma calça jeans, você pode fazer combinação com saia, aquelas saias longas, sabe? Ou uma saia curtinha jeans, também pra ficar mais confortável. Um short no jeans também, mas com calça, gente. Se você quiser ficar elegante, uma camisa de manga bufante com uma calça, sério, fica excelente. Então já pega aí a dica da primeira peça, que é a camisa de manga bufante. Se você tiver no guarda-roupa, além de bombar, vai combinar com muitos looks. Você vai fazer várias combinações. Principalmente se você tiver uma camisa de manga bufante com a cor mais neutra. Por exemplo, essa daqui que eu tô é branquinha, então combina mais ainda com qualquer tipo de parte de baixo. Ou uma preta também, né? Que preto e branco são, assim, peças coringas, que combinam com absolutamente tudo. Então já fica aí a dica. O segundo look que vai bombar muito esse ano, já tá bombando, na verdade. E esse, assim, é pra chamar a atenção mesmo, sabe? Pra você ir pra uma ocasião bem especial, como um jantar, coisas assim. Que é o vestido longo de várias cores, e cores vibrantes. Vou deixar aqui vários exemplos pra vocês verem, e se inspirarem aí pra ter os de vocês também. Esses vestidos, gente, eles, assim, bombam muito esse ano. Justamente porque o que tá em alta são cores mais vibrantes e mais vivas, como um laranja, um amarelo, um azul, um roxo, sabe? Então são cores, assim, que estão em alta. Terceira peça, que é essa peça, você consegue fazer vários tipos de combinações, vários tipos de look com apenas uma peça, que é o blazer. Olha, o blazer tá muito em alta, tá muito tendência agora, nesse ano, porque você consegue fazer vários tipos de combinação. Então ter ele no seu guarda-roupa é incrível. Além de dar uma elegância, se você gosta de se vestir mais elegante, né, de dar um ar, assim, mais chique pro seu look, o blazer é uma opção incrível. E opte por blazer branco ou preto. Porque como eu falei, né, antes, o branco e o preto são peças, assim, coringas. Então combina com qualquer tipo de look. Se você quiser até mesmo colocar um animal print, ali, né, um croppedzinho animal print com blazer, fica a coisa mais linda. Ou se você quiser colocar outras peças mais vivas, com estampa, o blazer também vai combinar, o preto ou o branco. Além de que você consegue fazer vários tipos de combinação, aqui vai alguns exemplos, né, você pode colocar um cropped, assim, com estampa, uma calça jeans e um blazer preto ou branco, fica a coisa mais linda. Ou se você quiser também ficar mais confortável, você coloca uma blusinha, assim, com blazer e um short, também fica lindo. Então são combinações assim. Com blazer você consegue fazer vários tipos de combinação. Então por isso que, além de ser uma tendência de 2021, é muito bom. É uma peça, assim, que ter no guarda-roupa é essencial. Quarta peça que muda todo o seu look. É uma peça, assim, que, olha, eu quero sair pra chamar atenção. É essa peça que você usa, que é a saia plençada. Além de chamar muita atenção, é uma grande tendência, tá muito em alta a saia plençada, esse ano de 2021. No caso, 2020 foi o ano que bombou a saia plençada, né? E agora continua essa tendência. Porque, gente, sério, a saia plençada é pra aquele momento que você quer sair, assim, pra bombar a real. E com ela você consegue fazer vários tipos de combinação. Que você consegue colocar com uma camisa grande mesmo. Coloca, assim, faz um enroladinho na camisa e coloca a saia plençada com um tênis. Se você gosta desses tipos de looks mais despojados. Ou se você quer um look mais elegante, mais chique, você pode colocar com uma blusa, por exemplo, essa aqui de manga bufante. E uma saia plençada com salto, sabe? Fica muito lindo. Sério mesmo. Eu sempre uso assim. Então, você consegue fazer vários tipos de combinação. Com cropped também, a saia plençada fica lindo demais. Então, já pega aí a dica da saia plençada. Não deixa de ter. Não se guarda a roupa. E assim, dá pra fazer vários tipos de combinação, né? Com várias estampas. Tem estampas floridas. Tem estampas de saia plençadas que são lisas também. Que é uma ótima opção. Se você quiser combinar com camisas assim, mais estampadas. Aí você coloca a saia ali, só de uma cor. E fica muito lindo. Então, essas foram as dicas aí. De tendências, de looks assim, peças que vão bombar em 2021. Que você não pode deixar de ter no seu guarda-roupa. E se vocês quiserem mais vídeos como esse. Se vocês gostaram desse vídeo. Já comenta aqui embaixo pra mim. Que eu posso trazer mais, né? Se vocês me mandarem um feedback positivo. Pode deixar que eu trago mais. E já deixa muito like. Muito like mesmo se você gostou desse vídeo. Se inscreve no meu canal que toda semana tem conteúdo novo por aqui. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí